Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar 7 macetes a ficar com a pele seca durante o dia. Quem trabalha comigo sabe o quanto eu sofro, o quanto eu já sofri com pele bastante que era pele oleosa, sabe? Porque eu trabalho no ar condicionado o dia inteiro, então assim, no final do dia minha pele dá pra fritar um ovo. E pra isso não aconteceu, eu pesquisei bastante na internet, busquei dicas, experimentei essas dicas e não é que deu certo? Então claro, como uma amiga, se é amiga de verdade, eu vim aqui compartilhar isso com vocês. Afinal de contas, amiga pra essas coisas, não é mesmo? Então se você quiser aprender 7 macetes de como deixar sua pele seca durante o dia, mesmo naquele dia que você trabalhou igual uma cachorra, né? Então vamos aí, é só continuar assistindo ao vídeo. Mas primeiro de tudo vamos entender por que a pele fica oleosa. Então assim, na verdade a pele ela fica oleosa, depende de vários fatores que interferem, não é só um, não é só o calor demais. O estresse, dieta, alimentação, tudo isso interfere pra que você fique com a pele oleosa durante o dia. Quanto mais frios, com temperatura baixa, a sua pele produz mais óleo. Sua pele acredita sim, que se o tempo tá muito seca, sua pele tá seca, alguma coisa tá errada. Então seu organismo produz óleo pra hidratar a sua pele. Deu pra entender como é que funciona o macete da sua pele? Então, nem eu, mas vamos lá. Deu pra entender sim. Muitas pessoas acreditam que se lavar o rosto toda hora faz com que a pele fique mais seca. Não, muito pelo contrário. Primeira dica, lave o rosto todos os dias na parte da manhã. Então na hora que você acorda, você lava bem o rosto, tá? E o certo é lavar o rosto duas vezes, no máximo, estourando três vezes ao dia. Porque vai acontecer naquele esquema que eu expliquei, se você lavar muito o rosto, a sua pele vai perceber que o seu rosto tá muito seca e vai querer produzir mais oleosidade. Então você vai lavar, vai lavar e mais óleo a sua pele vai produzir. Conclusão? Sua pele vai virar uma frigideira de tanta gordura. Ha! Então a primeira dica é, lave o rosto uma vez, no máximo duas vezes ao dia. De preferência de manhã e antes de dormir. Segundo macete, ou melhor, segunda dica, limpe o seu rosto com lenços umedecidos. Lenços específicos pra pele mesmo, para o rosto. Ele ajuda a eliminar as sujeiras da sua pele e faz com que o seu rosto fique mais limpo, entendeu? Terceira dica, terceiro macete. Use hidratantes matificantes, que são hidratantes mais mates, são hidratantes para fechar os poros do seu rosto. Isso faz com que a sua pele não produza tanto óleo. Uma dica legal também é usar os prime antes de fazer a maquiagem. Isso faz com que os poros fechem e sua pele não produza tanta oleosidade. Quarta dica, não use maquiagem em creme. A base de creme, ai, deixa maquiagem assim. Não! Se a sua pele é oleosa, você usa água base de creme, isso faz com que a sua pele produz mais oleosidade. Vai para aqueles produtos mais à base de gel, mais à base de efeito mate, que deixa a sua pele mais seca durante o dia. Quinta dica, quinto macete. Use pó compacto. Gente, pra quem tem pele oleosa, o essencial é usar um pó compacto. Muitas vezes falam, ah, eu quase não uso pó compacto. Eu mesmo teve um tempo que eu já estava desacreditado o pó compacto. Mas, gente, pó compacto na zona T é a solução pra quem tem pele oleosa. Porque não adianta você passar só a base. Você passa a base, fica aquele aspecto de a sua pele tá brilhando, não sabe bem, não sei bem o que é aquilo. Passa o pó compacto, que ela vai selar a base e faz com que a sua pele fique mais seca durante o dia. E, claro, faz com que a sua base dure mais tempo. Sexta dica e sexto macete. Vamos lá. Sexta dica. Esquece o macete. Usa, sabe aqueles lencinhos de tirar a oleosidade da pele? Que eles prometem tirar apenas a oleosidade de continuar a maquiagem? Pois é, use ele. Ai, Camila, não sei, a gente compra ou vende em farmácia, Mary Kay vende. E se você não tem farmácia perto da sua casa e não quer comprar, sabe aquele papel de seda? Não tem uma parte dela que é um pouquinho fosca? Amiga, aplica no seu rosto, que é sucesso. Ele vai tirar apenas a oleosidade da sua pele e vai manter a maquiagem. Claro que isso não é uma vez no dia. Claro, sim, você vai ter que ficar fazendo seus retoques aí durante o dia. Mas já ajuda bastante e é uma dica legal. Sétima dica. Use água termal. Se você não sabe o que é uma água termal, vou deixar um cardzinho aqui. Aqui começa o card? Eu vou deixar um cardzinho aqui falando do vídeo que eu expliquei sobre água termal. Use água termal, dê algumas barrufadas durante o dia que você vai perceber que você vai ter uma pele mais seca, mais hidratada, mais saudável. Ele ajuda sim a controlar a oleosidade da sua pele. Então é isso, meninas. Essas foram as sete dicas, os sete macetes que eu ensinei você a como ter. Eu confesso que minha pele, de uns tempos pra cá, acho que eu fico muito no ar condicionado, muito no ar condicionado. Então minha pele, ela começa a produzir muito óleo e isso não tava legal. Eu tava começando a ficar irritada, irritada no serviço. Eu falei, quer saber? Vou ensinar as meninas. Tenho certeza que muitas meninas têm dificuldade. Inclusive no meu trabalho tem muitas meninas que passam por isso e eu já falei, segue os meus conselhos, cola em mim que é sucesso. Aí, tá aqui as sete dicas e macetes de deixar a sua pele mais seca. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Se eu te ajudei, não deixe de clicar no joinha aqui no gostei pra eu saber que vocês gostaram, que vocês aprenderam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que rola aqui. E claro, quando eu não estou aqui no YouTube segunda, quarta e sexta às 19h, eu estou nas minhas redes sociais, que vai estar fixa aqui. E claro, eu gosto da participação de vocês aqui no canal, então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e outras dicas que você tem pra deixar a sua pele, não oleosa, sua pele seca. E qual é o seu macete pra deixar a sua pele seca? É isso aí. Beijos, beijos, beijos e até a próxima. Tchauzinho!